E aí 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 Ah foda-se vai para o caralho Foda-se Merda de tronco Já fiquei por aqui Parti a tampa Parti a suspensão É lá que achei o tampa A suspensão não, parti fui a tampa Mas o motor? Sim Eu uso a guisar E aí E aí E aí E aí Da zai Da zai Ô Para cá, estás no em cima de um ramo, isso! Adul! 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 Fara da volta num volto! Fara da volta num volto! Fara da volta num volto! Posso? Oh, não, não, não! Tá sem água, tá sem água! Tá sem água! Tá sem água, 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 tá sem água! Tá sem água! E aí